Você não pode ficar de fora da Mega Festa Iowa. Uma festa fechada, só pra VIPs. Entre no site da MTV e complete a frase. Para ir à Mega Festa Iowa, eu... Você e o acompanhante vão pra esses super eventos comigo e com o Léo. É, ou você pode tentar convencer o nosso amigo aqui a deixar você entrar. Sem chance. Mega Festa Iowa. Você, o amigo, a Sarah e o Léo Madeira. Participe e entre nessa festa incrível. Obrigado.